Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Sérgio, professor de ciências e vamos estar aqui hoje dando continuidade ao nosso conteúdo de ciências. Bom, hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante, o nome é gravitação universal. O nome gravitação universal já diz mais ou menos o que a gente vai estar estudando. A gente vai estar estudando os corpos celestes, qual a interação entre eles, por que a lua gira em torno da terra, por que a terra gira em torno do sol, como os corpos se atraem. A lei que define como esses corpos interagem entre si é chamado de lei da gravitação universal. O nosso roteiro hoje, então, vai ser gravitação universal, mas nós vamos estar também falando aqui alguns outros conceitos, que é o de centro de gravidade e o atrito, a força de atrito. Primeira coisa, na gravitação universal, você tem massa e essas massas que existem no universo, elas se atraem. Existe uma força de atração chamada de força gravitacional, ou seja, massa atrai massa em qualquer lugar do espaço. Claro que essa força é uma força pequena, por que? Nós temos massa e qualquer coisa que a gente interage que tenha massa também, vai existir uma força de atração gravitacional. Só que essa força é tão pequena, por que a nossa massa é muito pequena. Então, essa força, ela é praticamente desprezível. Mas quando você vai tratar de corpos celestes, como a Terra, a Lua, o Sol, eles têm uma massa muito grande. Então, a força de interação gravitacional entre eles não é uma força desprezível. Na verdade, a Terra e qualquer outro corpo celeste, ela atrai tudo que tem massa para próximo de si. Essa força gravitacional é a força que nos mantém preso ao chão, é a força que nos prende, é o nosso peso. E você sabe que, dependendo do corpo celeste, o seu peso vai estar mudando, por que? A força com que esse corpo celeste vai lhe atrair é diferente. Um exemplo disso são os astronautas. Quando eles estão, por exemplo, em outro, como um astronauta foi na Lua, ele tinha lá uma atração gravitacional menor. O peso do astronauta na Lua era bem menor do que na Terra. Isso porque a massa da Lua é bem menor que a massa da Terra. Bom, mas o que é... vamos traduzir isso de forma matemática. Você tem aqui duas massas. Uma massa maior, eu vou chamar essa aqui de M, massa M, M grande, M maiúsculo. E essa aqui, uma outra massa menor, o M minúsculo, por exemplo. Entre eles vai existir uma força de interação gravitacional. Essa força, ela pode ser calculada. Como eu vou calcular a força entre dois corpos? Eu vou ter que olhar a distância, observar a distância entre eles. Então eu vou fazer essa equação aqui, G. A força entre dois corpos vai ser igual a G, vezes M, que é a massa de um dos corpos, vezes M minúsculo, que é a massa do outro corpo, dividido pela distância que o separa ao quadrado. E esse G? Esse G é uma constante, como na física as constantes, elas sempre aparecem, é chamada de constante da gravitação universal. É um número extremamente pequeno. Ela é que faz com que a força entre os corpos do nosso dia a dia seja muito pequena. Mas é claro que, em relação ao corpo celeste, essa força já é considerável, porque as massas são muito elevadas. Então, resumindo, vai ser isso. A força entre duas massas vai ser diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. diretamente proporcional por quê? Porque quando as massas aumentam, a força gravitacional entre elas aumenta. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa que quando a distância aumenta, a força entre elas diminui. Vamos continuar, então, aqui. A força peso é uma força gravitacional. Só que a gente simplesmente pega aquela equação e simplifica, escrevendo a força peso dessa forma. O que é a força peso? É a força com que a Terra nos atrai para baixo, nos atrai para o centro. Nós somos atraídos para o centro da Terra com essa força peso. O nosso peso, ele depende da gravidade do local onde nós estamos. Então, o seu peso na Terra é um valor. Se você for para a Lua, o seu peso lá vai ser outro. Se você estiver no espaço onde a gravidade é zero, você simplesmente não vai ter peso. Você vai flutuar, como vocês podem já ter observado em filmes de viagens ao espaço. Então, o nosso peso, ele depende da nossa massa multiplicada pela gravidade. A nossa massa é a quantidade de matéria que nós temos. Essa é invariável. Em qualquer lugar do espaço, você tem a mesma massa. Agora, o seu peso vai depender da gravidade local. No caso da Terra, a aceleração da gravidade da Terra é um valor constante, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que, em algumas vezes, a gente acaba simplificando para 10, 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade na Lua já é bem menor do que essa. É em torno de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, o seu peso lá vai ser bem menor. Bom, isso aqui é o que eu acabei de dizer. Massa e peso, qual a diferença entre eles? Peso é uma força. Peso é a força com que a Terra nos atrai. Ele depende da gravidade. Massa, não. Massa é uma propriedade intrínseca da matéria e ela não varia em qualquer lugar do espaço. A sua massa é a mesma aqui na Terra, na Lua, no espaço, em qualquer lugar. O seu peso pode variar. Vamos ver uma atividade para a gente estar aplicando um pouco o conceito de peso. Uma curiosidade é essa que a gente está falando em relação à Lua. Qual seria o seu peso na Lua? É simples você fazer. É só você multiplicar a sua massa pela gravidade. Então, aqui, no caso, eu vou estar sugerindo uma massa aqui. Por exemplo, a massa... Eu quero saber o peso de uma pessoa. A massa dela é 50 quilogramas. Pode ser mais, pode ser menos. E a gravidade na Lua? A gravidade na Lua é 1,67 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou multiplicar aqui a massa, 50 quilos. A gravidade, 1,67. E eu vou ter o peso da pessoa na Lua. Uma pessoa de 50 quilos, na Lua, ele vai ter uma... Ele vai ter um peso de 83,5 newtons. Para você ter uma ideia de referência, esse é o mesmo peso de... um saco de feijão de 10 quilos. Mais ou menos, teria esse mesmo peso. Ou seja, o seu peso na Lua vai ser mais ou menos aí 10% do que você tem aqui na Terra. Então, o seu peso vai estar variando dependendo do local que você esteja. Se você quiser calcular o seu peso aqui na Terra, basta você multiplicar a sua massa, no caso, se você tem 50 quilos, e a gravidade, mais ou menos 10. Então, nesse caso, 50 vezes 10 daria 500. Isso para você ter uma comparação entre o seu peso na Terra e o seu peso na Lua. Eu falei que seria 10%, na verdade, é um pouco mais de 10%, né? Quase 20% o seu peso aqui na Terra. Na Lua, ele seria 20% do que é aqui. Ou seja, lá você ia ter pouco esforço para se locomover, para andar, para pular. Mas você teria algumas dificuldades quando você quisesse, por exemplo, em uma corrida, você conseguir parar. A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Vamos falar um pouco sobre centro de gravidade. Centro de gravidade, ele é um ponto em onde toda a massa do corpo pode ser concentrada. Então, se o corpo for homogêneo, quer dizer, ele for formado por um único material, e ele tiver uma forma regular, como é esse paralelopípedo aqui, o seu centro de gravidade é exatamente o centro geométrico dele. Esse centro de gravidade, nesse ponto, você pode equilibrar todo o corpo, toda a massa do corpo. Ou seja, eu poderia colocar aqui um suporte para suportar todo esse corpo em um único ponto. Esse ponto é chamado de centro de gravidade. O centro de gravidade do carro é mais ou menos naquela posição ali, no meio do carro, mais ou menos entre as duas poltronas do motorista e do carona. Ali fica o centro de gravidade do veículo. E o centro de gravidade do corpo humano é mais ou menos na altura do umbigo. Então, se eu quiser equilibrar uma pessoa, segurar, levantar a pessoa com uma mão, eu tenho que apoiar a mão no umbigo dessa pessoa, que é ali onde está o centro de gravidade dela. Aqui uns exemplos para ilustrar o que eu estou falando. Se você quiser segurar uma pessoa, ela ficar na posição ali, horizontal, e você quiser segurar essa pessoa, você vai ter que apoiar a sua mão no centro de gravidade, que no caso é em torno ali do umbigo da pessoa. Esse outro exemplo ali, se fosse possível essa figura ocorrer, o elefante teria que ficar, o centro de gravidade do elefante teria que ficar exatamente no centro geométrico da bola. Ou seja, toda a massa seria concentrada naquela posição. Um outro conceito, aliás, antes disso, o martelo aqui é uma coisa interessante para você ter uma noção de como o centro de gravidade pode estar em posições diferentes, dependendo do formato e da matéria que é feito aquele objeto. Por exemplo, o martelo é feito aqui de forma que, geralmente, essa parte aqui é de ferro, e você tem outros materiais no cabo. Geralmente, esses outros materiais são mais leves. Então, é normal que o centro de gravidade do martelo esteja próximo dessa extremidade aqui, é onde tem maior peso. Você consegue equilibrar o martelo segurando, simplesmente, apoiando o dedo ali naquela posição onde fica o centro de gravidade, apoiando o martelo por essa posição. O conceito, agora, de atrito. Eu falei para você que, se você estivesse na Lua, você ia ter menos esforço para se locomover, para pular, e falei que você teria um pouco de dificuldade para parar. Por quê? Porque o que nos move é o atrito. Como é isso? Atrito é uma força que existe entre duas superfícies. Sempre que duas superfícies estão em movimento entre si, em movimento relativo, entre elas vai haver uma força de atrito. A força de atrito é sempre contrária ao movimento. Nesse caso aqui, esse bloco quer se mover contrário a esse movimento. A força de atrito vai ser para a esquerda. Então, a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Sempre que duas superfícies estão em movimento relativo, vai existir entre elas uma força de atrito. Como fazer para diminuir essa força de atrito? Uma das maneiras seria lubrificar essa superfície. Por exemplo, você poderia colocar óleo. E quanto mais polida for a superfície, menor o atrito. O atrito, então, você pode pensar, é uma coisa boa ou ruim? Depende da situação. Por exemplo, se você está se movendo em uma pista, o carro está se movendo ali, ele precisa ter atrito com o chão. Porque na hora que o carro frear, o atrito entre o pneu e o asfalto é que vai fazer o carro parar. Se não houver atrito, por exemplo, o pneu estiver desgastado, o carro vai derrapar e pode provocar um acidente. Eu falei no caso da lua, você teria dificuldade de parar. Por quê? Porque se você está na lua e o seu peso lá é menor, a sua força que você vai fazer sobre o solo é menor. Se você faz menos força sobre a superfície, o seu atrito diminui. Se o seu atrito diminui, então você está correndo e de repente você quer parar, você não consegue parar. Isso é o que ocorre com o patinador no gelo. Se ele está ali em movimento e ele quer parar, ele tem um pouco de dificuldade, porque o atrito entre o gelo e o patins é um atrito pequeno. Bom, existe dois tipos de atrito. O estático e o dinâmico. O estático é quando dois corpos, eles não estão em movimento. Eles estão na eminência de se mover. Você está empurrando uma caixa. Se ela se move, esse atrito, quando ela se move, é um atrito dinâmico. Mas se você empurra uma caixa e ela não se move, você não tem força suficiente para mover, significa que esse atrito que está segurando a caixa é o atrito estático. Qual será o atrito maior? O estático ou o dinâmico? Vamos olhar essa figura aqui. A pessoa está empurrando a caixa e a caixa está resistindo. Digamos que ele empurra com uma força pequena. A caixa não se move. Esse atrito é o atrito estático. Ele empurra com mais força e aí a caixa começa a se mover. Esse atrito é o atrito dinâmico. Qual é menor? É muito mais difícil você colocar a caixa em movimento do que mantê-la em movimento depois que você já está movendo. Então o atrito estático é maior e o atrito dinâmico é menor. Então o que eu queria trazer para vocês hoje era isso, esses conceitos de gravitação, massa atrai massa em qualquer lugar do espaço. Como é essa força de interação entre duas massas? Diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. O centro de gravidade, que é o centro onde você consegue apoiar o corpo, onde concentra toda a massa do corpo. E esse conceito de atrito que é uma coisa que pode ser necessária em algumas situações e pode ser indesejável em outras. Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante. Está aqui a nossa referência para vocês poderem fazer exercícios e treinar mais. Por hoje é só. Até mais.